Porque você tem que me e você sabe Que eu tenho e eu sei Que eu tenho você e eu sei Música 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 Vou chamar pra vocês já se ouvindo mais um vídeo nesse canal Hoje eu vou fazer um vlog De... Hoje é que dia? Sexta-feira Eu tô botando eu de gravação pelo emprego Ah, eu gosto, para Eu adoro esse negócio Tá perfeita, maravilhosa, gente, eu a melhor amiga A apoiadora de todos e todos Eu sou a Júlia Eu sou a Júlia Você é a Júlia, o povo fala toda a gente no TikTok Não sei o que lá, não sei o que lá da Júlia Eu sou eu, gente Todo mundo precisa de uma Júlia na sua vida É Eu acho que o seu mulher vai estragar o desejo Meu cabelo, Júlia Mulher, amorinho Por favor, segura o seu cabelinho Bonitinho Bonitinho Chamou sua família No dia do aniversário de Chico Ele era muito grávida Ele tinha um... Vou fazer um... Arrume-se comigo Vou fazer um arrume-se com a gente Get ready with us Exatamente Para a Vigília que a gente vai Aleluia, a balada dos crentes É É É É É É Bem-vindos ao Get ready with us Mais apocalíptico da sua vida Primeiro Cabelo, maquiagem ou roupa? Maquiagem, cabelo, roupa Por último é roupa? Sim É óbvio Você vai colocar roupa para manchar de maquiagem? E mancha-se e mancha-se toda Eu não me mancha, mas vai que acontece Passa a roupa de cabelo Aí eu coloco a roupa por último Eu acho que o meu é roupa, maquiagem e cabelo Porque aí eu fico com o cabelo bagunçado assim Faço a maquiagem logo e depois eu arrumo o cabelo Eu acho que eu vou colocar a roupa primeiro no caso do meu cabelo Vou fazer a transição, vai Bota a mão na tela Não vai fazer a trilha de TikTok, Bia Bora Momento se arrumando Eu amo que sempre, toda vez que eu tô gravando Ou é a Julia mexendo em Kyla ou a Kyla mexendo em Kyla Momento colocar a mochila do povo A bíblia da minha mãe Manda lá mais vídeos Oi gente Olha A diferença Era nem o frio Mas é O que é esse? É o que é esse aqui pra vocês? É o que é esse? Eu acho que é o fácil do ambiente Braços finos, corpo compacto A gente Gente essa foi a chuva Ah não, ainda não tava chovendo, Julia Corre, 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 corre Corre, corre, corre Você tá gravando ou tá filmando? Não! Ele me ama Ele me ama Ele me ama A gente dá um intervalinho agora Aí a gente vai no banheiro Me chamam de idosa Mas quem é idosa do grupo hoje é Júlia Porque eu não comprei gente Dois goles de café e não tô com sono Elas tomaram três copos de energética e tão aqui morrendo Tomou três e ela tá tendo a dormir Não tá entendendo? Não tá entendendo? Gente, duas e quarenta e três agora Olha como tá de noite Como a gente madruga E a gente tá andando aqui pelo negocinho A gente tá no mundo Num show Né? Futebol Futebol lá Futebol Hit é o nome É esse mesmo Aprendi a não ligar mais pra filmar na festa do mundo Tipo E daí que povo tá filmando eu e falando com a câmera É bem divertido Ah, gente, eu não falei Mostrei o outfit do dia, né? Outfit do dia o meu De cara Também Também De Júlia Ela vindo numa fábrica ologial da cabeça dela Que Eu achei bonito, tá? Eu prendi o meu, gente Ficou bonito Eu prendi o meu Cabelos Que... Quando der três horas da manhã Eu apareço Será que elas não? Eu vou ficar aparecendo quando tiver acontecendo A gente sai aqui seis horas Eu amo como a gente fica acordada Eu tô morrada Amém Aleluia Deus Oi, gente Estamos indo embora agora 4 e pouca da manhã já São 4 e 25 Eu acho Agora é a gente que faz defeito Na hora que era pra fazer Pois é, gente Rap, rap, rap Gente, eu tava edição É fingimento Enfim, gente Tá andando aqui É isso, gente, aí eu vou mostrar Até amanhã pra vocês, mas o vídeo vai ficar 5 minutos Com essas meninas, nunca tem vídeo legal com amigos Que ódio Gente Ela finge na hora errada, gente Rap, rap, rap Deixa eu ficar Gente, se eu falar pra vocês que minha bateria social acabou E eu já tô com ódio de tudo que vocês estão falando Vocês vão me xingar muito vão, né Então não acabou, gente Uuuuuh Minha bateria Ai Eu tô com ódio de tudo que eu tô com ódio Eu tô com ódio de tudo que eu tô com ódio Aqui nesse carro E eu não filmei nenhum mimo da gente Minha mãe dormindo horrores A gente escolhendo foto pra postar Bota pro canto aqui o coração Bota o coração branco, amiga Isso é muita informação Gente, nesse momento Eu tô e tipo invenenando uns E a gente não tá bem, porque ele dormiu direito. É, gente, a gente dormiu. Nem a gente tá num carro agora. Vai pro outro lado, seu! Bora logo! Vai lá na doente. Ah, tem baixo e baixo. Nossa senhora. Mas tem dois volantes, então tá colocado em casa. A gente tá parecendo que ela tava sentindo chata, sabe? A gente tá parecendo que ela tava sentindo chata, sabe? Minha filha, eu tô ficando. A gente ia só toda sentindo chata. Não sou chata nada. Você é super legal. Eu senti total. Eu sou super chata também. Gente, não deu pra ir pro boliche. Ai, pra quê? Era só fingir que podia, tá? Eu tirei foto, já postei. As vezes que a gente foi. As vezes que a gente foi, é. A gente foi, tudo jogou. Entendeu? Mas aí a gente vai ficar passando no shopping nessas uma hora que o povo vai. Porque... Bora! Oi. Ah, essas aqui, gente, de poema eu tô apaixonada. O que é isso? e a gente do nada no playstation e e e no final voltamos para livraria de novo e eu vou lá no boliche meu deus a gente a gente achou só máquina a gente vai dar o dom doce vai comprar a gente vai pagar mais barato né porque se der ruim a gente pôr por 10 reais eu que sim quero comprar acho bebê ai tem coração amiga rai barbi rai chen eu amei esse rai barbi rai barbi nossa nossa que legal ai barbi rai 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 você vai querer arco-íris as bebê ou produção vai desistir amiga tá com medo é por isso a gente tem caiu a gente se ferra caiu ela ficou na livraria caiu a periódica ela pensa ela é amém as bebê então as bebê ai meu Deus eu tô com medo gente a gente deixa umas moças passando na nossa frente a gente vai ver se vai dar pra eu tô com medo dela mesmo da mão da mão da moça ele tá fazendo realmente a gente tá vendo a gente olhando que horror que é ruim vai misturar as duas cores não já pega eu tô roubando aqui é no hi barbi a gente vai conversar nossa agora é o nosso agora é o nosso Júlia do céu! A minha mãe, por que você está gastando seu dinheiro? É bem isso! E você que é melhor do seu dinheiro! Meu Deus! Você pegou um peão, parece um peão! Parece um peão! É uma amiga que está gigante! É uma pessoa dos peões! A gente vai dividir com o Carlos, né? Acabou! Vai abrir agora! A gente pegou um peão! Júlia! Eu tenho um peixinho! Pega um peixinho! Meu Deus, Júlia! Pega um peixinho! Agora não! Vem, para o nosso agudador! Isso aí errou! Vamos começar! Meu Deus! Um negócio... Muito bom! Ah, eu não sei ruim! Nossa, é bem doce, né? É açúcar também, gente! Não? Doce! Guarda para a Kaila, pelo amor de Deus! Gente, sério! O que a gente está fazendo na nossa vida? A gente vai levar para a Kaila, né? A gente vai mostrar a reação dela agora! Vai e fica ali atrás! Olha lá, Kaila! Gente, a minha amor! Qual que a gente comprou? A surpresa de milhares! Amiga, era desse tamanho! A gente comeu quase tudo já! Beleza! Juro! Dez reais! Hum? Doce nem açúcar! Claro! Esse de açúcar também! Não, não é? Se a gente está filmando! É, filmando! É! É! A gente está filmando! A gente está filmando... É! É! Vamos lá! Vamos lá! A gente pode usar! Que bonito! Tira as fotos, pelo amor de Deus! 4 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 Oi gente, meu celular tá com 1%, então vou parar de filmar nesse momento aqui. Cadê minha bolsa? Eu vou botar pra carregar agora, gente. Oxe, tô falando com o vídeo, mulher. Eu vou botar pra carregar agora meu celular, gente, e aí depois eu volto. Oi vlog, tudo bom? Tô tentando andar no ritmo do povo da minha frente, mas o povo da minha frente tá parado. Enfim, aí agora a gente vai ficar aqui embaixo na área da piscina do condomínio da minha avó até os pais e as meninas chegarem. Onde eu lixo ou foi? Pode dormir aí. Não. Vai! Você é um metro metrô, você sabia disso? Não! Pelo amor de Deus, Júlia. Vai! Eu acho que eu ia queber meu oço. Eu acho que eu ia queber meu oço, sério. Vai! 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 Vida! A vida! É uma maravilha! A vida! Eu esqueci o resto, não vai pro ar! Vou! Eu vou nascer. O cabelo já acabou no The After e é sobre. Não consegui chamar. Vou! Vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! E aí